Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato risoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que tapamboleio Que faz ginga O Brasil do meu amor Serra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congo O Brasil Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merenguara e a luz da lua Toda a canção do meu amor O Brasil Espresso O Brasil Espresso O Brasil